Música A gente está começando mais um noturno Hoje trazendo para vocês O guitarrista e compositor Sérgio Dias O mutante Sérgio Dias Convidando o compositor e guitarrista também Luiz Carline O Tutti Frutti Luiz Carline Isso em show do Festival Bebê Seguros Blues e Jazz Com vocês Música 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 e agora a cidade francesa de Nevers. E mesmo quando ele busca o jazz, quando ele faz o jazz, como é esse projeto que se chama Jazzmania, ele faz de uma maneira plural, deixando claro que é uma arte aberta e que aponta para várias direções. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O Noturno está de volta, hoje trazendo o guitarrista mutante, Sérgio Dias, convidando o guitarrista tutti frutti, Luiz Carlin, em shows do festival Bebê Seguros, Blues e Jazz. São guitarristas que fizeram história do rock brasileiro. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.